Fala pessoal, tudo bem? Vocês devem ter visto que o Assassin's Creed Shadows já tem trailer oficial e também data de lançamento oficial. E antes da vinheta aqui, eu gostaria de mostrar alguns momentos dele pra vocês aproveitarem caso não tenham visto. Depois do trailer, a gente vai para a vinheta e abordar algumas, como é que eu posso dizer, polêmicas. Porque as polêmicas apareceram, não foram poucas, não foram, assim, localizadas em um país, foi no mundo inteiro. E a gente vai tentar entender o que está acontecendo, certo? Quem é você? Quem você é? Quem você é? Tudo que eu conheço em minha vida, eu vou terminar. O nosso cumprimento, minha família, cairam no nome de unificação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você ainda é um frio em um caixão Quem não sabe nada sobre a terra Oceãs estão novos novos Mas todos eles vêm da mesma rima A CIDADE A CIDADE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VENGEANCE E você... Você vai continuar a cruz? A CIDADE NO BRASIL Ou escolher outro caminho E além do que vemos E nós devemos procurar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu disse, quem você serve? Então vamos a ver, vamos começar. Muito bem, vamos aos fatos. O Assassin's Creed Shadow se passa no Japão com dois personagens. Tem um homem africano e tem uma mulher japonesa, certo? Qual que é o problema disso? Tecnicamente nenhum, só que alguns dizem que isso é meio que força barra, porque é um Assassin's Creed que se passa no Japão e não tem um japonês. É um problema? Eu sinceramente não sei. Porque o ponto que eu quero chegar é que essas polêmicas, na verdade, elas talvez representem uma coisa muito maior. Porque vamos lá, vai aparecer pra vocês o resultado do prompt do Copilot que eu perguntei. O que está acontecendo com Assassin's Creed Shadows? Aí vai aparecer aí pra vocês, eu vou ler aqui. Vamos lá. Assassin's Creed Shadows tem sido alvo de polêmicas e críticas desde o lançamento do seu primeiro trailer. As controvérsias giram principalmente em torno de dois aspectos. A inclusão de personagens e a exigência de uma conexão constante com a internet para jogar. Vamos abordar uma coisa de cada vez. A escolha de ter um samurai negro e a suki, inclusive o cara é bravo, tem parte do trailer que ele é realmente assim, dá um certo medo dele, né? Como protagonista gerou debates acalorados. Alguns jogadores criticam a Ubisoft por supostamente distorcer a história para se adequar a uma agenda inclusiva. Vamos lá. O que acontece? O problema é você sair do trilho de coisas que você fazia e agora você mudou 100%, né? Eu lembro que em um certo momento a Ubisoft resolveu tirar o arco e flecha de um personagem porque não correspondia à fidelidade histórica. Foi lá eu pesquisar e o Yasuke, ele de fato existiu. Só que ele não era um samurai, então por isso que as pessoas dizem que está tendo uma forçação de barra aqui, entendeu? Aqui ó, até aparece. Yasuke é uma figura real, um africano que chegou no Japão no século XVI, na verdade século XVI, né? E chamou a atenção do senhor feudal Oda no Nobunaga. É isso. No entanto, a representação de Yasuke no jogo como um samurai e a inclusão de um protagonista feminino na Oi, que é a outra, né? Foram vistas por alguns como uma tentativa de reescrever a história para promover a diversidade. Pois bem, o que acontece? O Assassin's Creed, ele se passa em diversos momentos ali e tem elementos de ficção e realidade. Isso é uma coisa meio óbvia, né? O que acontece? Você pega o Assassin's Creed Odyssey e, obviamente, você pega ali, qual que é o nome? É o Pitágoras? O Pitágoras não era o pai. Isso que me frusa pra caramba. Não era o pai da personagem principal ou do personagem principal. Então, assim, obviamente, adaptações são feitas, sabe? Eu entendo o argumento de forçação de barra, eu entendo o argumento. Só que pra mim o ponto é assim, se o jogo for bom e ele entregar a história que o Assassin's Creed geralmente entrega, beleza. Só que eu acho que não é isso que está acontecendo, que é o ponto principal que eu quero chegar. Porque o segundo ponto aqui ó, conexão obrigatória com a internet. Outra polêmica, blá blá blá. Toda vez que uma empresa pede conexão obrigatória com a internet, geralmente dá ruim. O que você pega? Você comprou o jogo, certo? Aí você vai jogar, você precisa estar o tempo todo conectado com a internet. Ah, mas o console ou notebook, ele já estaria conectado na internet. Não interessa? Se você baixou um jogo de mais de 100 gigabytes, eu acredito que você tem os arquivos locais para rodar. Ah, depois conectou com a internet. Beleza, sincroniza. Só que exigir isso é sempre um problema. Por que que tá fazendo isso? Aquela coisa de live service e tal, né? Não me parece uma coisa muito boa, tanto para fãs, quanto para pessoas que talvez se interessem pela franquia. Só que o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu quando comecei a jogar Assassin's Creed, eu comecei pelos RPGs, o Odyssey especificamente, depois joguei ali o Origins e depois eu joguei o Valhalla. São os três RPGs da franquia. Que muita gente criticava por não ser o, por exemplo, o Assassin's Creed puro-sangue ali, que é muito mais voltado em stealth, aquela coisa, personagens históricas. Só que a verdade é a seguinte, eu me interessei por ser RPG. E depois de jogar os RPGs, eu fui lá e joguei os outros, né? E a discussão já começava por, poxa, o mudou para RPG, perdeu a essência, né? Que assim, fãs de vez em quando eu reclamo qualquer coisinha que muda, né? Só que também a base de Assassin's Creed cresceu muito depois dos RPGs. O que que a Ubisoft fez? Foi lá, lançou o Mirage, que eu baixei agora e estou jogando. Ele parece uma tentativa de agradar os fãs que tem os gráficos mais recentes, por assim dizer, né? Só que com a jogabilidade do Assassin's Creed antigo. E uma coisa que eu acho importante colocar aqui, eu não sou gamer. Eu só sou muito fã do Assassin's Creed. Estou lendo os livros, pesquisando todo o universo, toda a lore e tal. E eu tô vendo, assim, esse movimento que parece que a Ubisoft não parece... Não sabe pra onde está indo, entendeu? Aí acrescenta isso o fato de ele ter conexão obrigatória, criar polêmicas, por assim dizer. Eu não vou tomar parte de nada, que pra mim, assim, um jogo sendo bom não me interessa os outros aspectos. O ponto mais importante, vamos lá, Ubisoft... Que dá pra você reservar o jogo agora, né? De loja oficial da Ubisoft Brasil, com zé. Primeira coisa que aparece, Assassin's Creed Shadows. Reservar agora, vamos lá. Isso aqui é uma coisa que eu acho que é das mais preocupantes que eu estou vendo. Primeiro, percebam que você tem a opção de comprar por a partir de R$349,99, R$350. Ou assinar pelo Ubisoft Plus Premium, que agora mudou o Plus Premium, né? Por R$59,99, que antes era R$49,99, né? Descendo, percebam que você tem as edições. Tem a edição Standard, que se você reservar, você ganha a missão extra aqui do bônus de reserva, né? Qual que é a missão? É jogado aos cachorros, né? Então você paga R$350,00 pelo jogo base. E tem ali, talvez, um pequeno agrado de ter uma opção adicional. Aí você vai pra edição Gold. Vai pra quanto? R$549,99. Não sei pra vocês, mas parece excessivo, sabe? O que você ganha? Um passe de temporada e acesso antecipado. E de quanto tempo? Três dias. Você paga R$549,99. Você tem três dias antes pra ser safa. Caramba, hein? E você tem só o passe de temporada por R$550,00, mas não acabou. Você pode reservar aqui a edição Ultimate, porque você já tá acostumado com o Ubisoft, né? Que tem todas as edições ali, porque depois vira todo um bolo onde você compra tudo com todos os DLCs, enfim. Que tem tudo isso, mas o pacote Ultimate. O que é o pacote Ultimate? Vamos lá. Ah, tem aquelas coisas. Tem cinco pontos de habilidade. O filtro dragão vermelho para modo fotografia, aquela coisa. Por quanto? R$649,99, R$650,00. Agora, vamos lá. Vamos abrir uma outra aba aqui. Salário mínimo brasileiro 2024. R$1.412,00. E detalhe que o trabalho do Eretão de Oceano recebe isso. Tem desconto ali de Vale Transporte, tem desconto de INSS e tal, né? Então, é isso aqui. Tô dizendo assim, tipo, fazendo bem uma conta de padeiro. É mais da metade de um salário mínimo brasileiro. Pela a edição Ultimate de um jogo que já vem cercado de polêmicas, com a necessidade de estar o tempo todo conectado à internet. Pra que tanta polêmica e por que um preço tão acessível? Porque, geralmente, nos Estados Unidos ali, o preço é padronizado. R$60,00, R$70,00 e tal. E o dólar não aumentou tanto assim. Então, assim, não tem uma justificativa pro preço crescer tanto assim. R$650,00, eu acho muito problemático. Novamente, eu estou dizendo não como uma análise, não sei o quê, como é que vai ser o jogo. Olhando o trailer, e na verdade é um live trailer, né? Tipo, é meio que... Não é o jogo de verdade. Eu tenho certeza que ele vai melhorar tanto que ele vai ser preparado. Ele vai ter uma nota de corte ali, né? Que é console de última geração, e as exigências pra PC ali são bastante altas, né? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Então, assim, ele vai ser um jogo belo. Graficamente belo, né? Só que o Assassin's Creed, ele está aí há muito tempo. Assim, a história baseada no Alabu lá, ele está aí há muito tempo. E parece que a Ubisoft, ela está patinando só pra, sabe, conseguir o máximo possível. Mas não tem uma conclusão. Você não tem... O que acontece, sabe? Porque você pega, por exemplo, eu não reclamaria... Isso mesmo pagando caro, tá? Eu não reclamaria, por exemplo, eu joguei o Watson e depois joguei as DLCs do Watson. Eu acho sensacional. Eu joguei... Eu fiz isso duas vezes. E tão legal que é. Só que, assim, parece que... Pera, por que eu estou tendo que me esforçar tanto pra jogar uma franquia que eu gosto? É só uma... Eu não entendo por que isso. Aquela coisa, em vez de fazer um jogo ali e agradar os fãs... O Assassin's Creed, a base deles é um negócio sensacional, né? O pessoal... O que eu vejo de briga em fora do pessoal... Não, eu estou certo, eu estou certo. E gente tentando investigar a lore ali. É o público engajado. Então, eu não entendo por que a polêmica, inclusive, um preço tão alto. Eu não me lembro de ter visto um preço tão alto. A Ubisoft, na Ubisoft Store, tem edições ali definitivas de vários... Ah, todos os RPGs. Todos os RPGs por R$200. Como que você vai lançar um jogo por R$649,99? Não entra na minha cabeça. É muito dinheiro. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É já meio que dar o tom do como é que vai ser o lançamento oficial? Eu espero que a Ubisoft enderece esse tipo de coisa, né? Porque, novamente, é um público muito grande. É um público fiel. E até o preço aqui, eu acho que é o tipo de coisa que pode ser revisto, né? Porque o lançamento já está previsto para 15 de novembro de 2024. Ou, se você comprar ali com três dias antes, 12 de novembro de 2024. Então, pode parecer muito tempo, mas não é tanto tempo assim. Então, é mais um... Assim, o jogo existe. Tem muita polêmica. Eu vi diversos trailers... Que a Ubisoft como lança, ela lança, por exemplo, Ubisoft Brasil, Ubisoft Estados Unidos, Ubisoft Japão. E me parece que ninguém gostou. Então, assim, parece um negócio meio universal que o número de likes e dislikes ali, ele parece muito mais equilibrado, né? E o que é ruim para o YouTube, porque é muito difícil você ver um para um, assim, de likes e dislikes. Só que a grande maioria que eu vi tem muito mais dislike do que like. Então, me parece um sinal muito preocupante. E eu acho que ignorar os fãs, né? Tanto os gamers mais profissionais quanto os fãs, me parece que deve ser revisto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E se você é um fã da Assassin's Creed, porque eu, pessoalmente, sou. E quando eu tirar a fera de novo, eu vou rejogar os RPGs, porque eu me divirto muito. Ah, não, eu já sei o que vai acontecer. Primeiro que eu tenho uma memória péssima, então, pra mim, é como se fosse um jogo novo. Segundo que os jogos são muito bem feitos, né? Agora, será muito triste perder uma franquia desse tamanho. Eu acho muito difícil encontrar uma franquia de jogos que será tão massiva quanto a Assassin's Creed, tão completa, por assim dizer. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.